Os estudantes da Oficina de Escrita Criativa do CRAED, em Governador Vladares, participam da Semana dos Escritores, inspirando futuros talentos, oportunidades dos alunos do Centro Municipal de Referência e Apoio, Educação Inclusiva, expressar sonhos e criatividade. A reportagem está aí, pode balançar. Olhinhos curiosos e atentos. A aula é diferente. Por meio da literatura, crianças e adolescentes aprendem a desenvolver habilidades e talentos. É a Semana dos Escritores, inspirando futuros talentos. A atividade é desenvolvida no CRAED, o Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, doutor Dilermando Dias Miranda, por meio do Programa de Desenvolvimento da Capacidade e do Talento. Aqui no CRAED a gente trabalha com a educação especial. Então a gente trabalha tanto com crianças com deficiência, mas também com altas habilidades de superdotação, que às vezes é esquecido, né? Pensa-se só na deficiência e esquece que esses crianças, esses adolescentes, também são público de educação especial. Aqui no programa é uma oportunidade que nós damos a essas crianças de desenvolverem os seus talentos, de aprofundarem os conhecimentos na área que eles têm interesse. O programa atende alunos de todas as escolas municipais de Governador Valadares. A diretora conta ainda que os participantes têm altas habilidades em áreas específicas. A gente tem um questionário guiado que é encaminhado às escolas todo final de ano para poder ver quais são os alunos que se sobressaem. Na área da linguística, na área de liderança, na questão de raciocínio lógico, matemático. Então são vários. Na arte, né? Então quem são esses alunos? A escola nos manda o questionário do primeiro ano. Nós pegamos, tabulamos tudo direitinho e guardamos. No segundo ano, nós aplicamos novamente o questionário. Se os nomes que aparecem no primeiro e no segundo ano são iguais, quer dizer, dois professores diferentes, observando a mesma criança e identificando nela o mesmo potencial, aí essa criança é chamada para o programa. A Semana dos Escritores é realizada anualmente. A iniciativa traz para a sala de aula escritores da região que têm a oportunidade de compartilhar conhecimentos e experiências com os pequenos estudantes. A Alexandra Inocêncio participa pela segunda vez. E neste ano, ela veio falar sobre o futuro. Para a escritora, o contato com as crianças ajuda no desenvolvimento de novos leitores e escritores. Trabalhar com a questão de possibilidades, explicar para eles, conversar com eles que existe a possibilidade de realizar ações, como eu realizei meu sonho de ser escritora. Então, assim, é algo sensacional. Porque você começa a perceber o querer deles de aprender, o querer deles de procurar mesmo o sonho. Falar sobre o futuro, falar que o futuro a gente começa ele no hoje. Então, se eu quero realizar alguma coisa, se eu quero realizar meu sonho, como eu realizei o meu de escritora, eu tenho que começar no hoje. Então, é procurar me especializar, procurar estudar mais, procurar ler mais. E isso vai fazer com que eu adquira bagagem para realizar tudo o que eu quiser. A professora Helena é a responsável pela oficina de escrita criativa. Ela mostra com orgulho os livros já publicados com histórias escritas pelos estudantes que participam do programa. Esse é um processo que a gente trabalha o ano todo. Então, ele começa, no princípio, a gente apresenta para os alunos esse mundo. A gente apresenta livros, gibis, histórias, gêneros literários diversos. E, a partir daí, a gente começa. Nesse caso específico, eles começaram criando os personagens. Nós colocamos para eles que qualquer coisa pode ser um personagem. Então, a partir daí, eles vão colocando a imaginação deles, a criatividade deles no papel. E dando vida a esses personagens através da escrita. É colocar eles no concreto. Às vezes, eles veem um livro e se vê assim, está tão distante deles. É mostrar para eles que é possível. E também, ali, eles vão ver os desafios que esses escritores tiveram. E vivenciar isso. Colocar para eles que é possível. Eles podem ser futuros escritores. E para quem gosta de uma boa história e de um bom livro, alerta de spoiler. Os alunos do CRAED já estão preparando novas histórias para serem publicadas. E tem para todos os gostos. Se você não acredita, acredite nos autores. Esse projeto, acho que, além de aumentar a minha imaginação, me dá mais incentivo para continuar e escrever. Porque eu gosto de fazer muitos poemas e histórias. E eu já escrevi mais de um poema comigo. Então, é comum. Eu gostei muito dessa sala e eu me senti muito encaixada. E, tipo, o pessoal conversa o mesmo assunto que eu. Aí, eu achei muito legal. E você, Lucas? O que você está achando de participar? Antes de começar o projeto, eu só fazia histórias em quadrinhos. De bonequinho de palito mesmo. Aí, eu só escrevia texto mesmo na escola. Aí, quando eu comecei aqui, eu comecei a gostar mais de escrever, de fazer textos. E eu comecei a escrever a minha história. E hoje, eu gosto muito de escrever. Eu acho muito legal. Muito bem. O País está nesse caminho aí, né? O País está lendo, né? Daqui a pouco, começa a escrever, né, País? Um abraço para a Alexandra Inocência, que apareceu ali na reportagem.